Arranca já amanhã mais uma edição do Festival MED. Vamos saber todas as novidades com o Carlos Carmo e o Paulo Silva. Uma salva de palmas para hoje. Olá, muito bem-vindos. Estão confortáveis? Fiquem à vontade. Oi, vou mostrar o rabo. Desculpem. Não precisas denunciar este tipo de coisa. Epá, mas mostrei para ali... Ah, fizeste bem. Sempre que mostraste alguma cena é para casa. Desculpa, nanã. Os convidados não têm que levar com este tipo de coisa. Pois, exatamente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem vindo até aqui. E contem-nos, para quem ainda não ouviu falar, o que é o Festival MED e qual é o conceito e o que é que vai acontecer por lá, basicamente. Muito boa tarde e desde já obrigado pelo convite. O Festival MED é um festival de músicas do mundo. É um festival que tem 12 anos. Esta é a 12ª edição. É um festival que nasceu na sua 1ª edição como evento de apoio ao Euro 2004 e que foi se transformando, passando só por músicas da bacia do Mediterrâneo e hoje é um festival... Portanto, perdemos o europeu, mas ganhámos um festival. Mas ganhámos um grande festival. Ao menos isso. E é um festival que hoje percorre o mundo inteiro. Portanto, estamos a falar de bandas da Coreia do Sul, bandas do Mali, bandas... Eu vi de Israel. Israel, de todo lado, não é? Esta é a Rada e os Balkan Beatbox. Portanto, estamos a falar de um festival, não sendo comercial, o tradicional festival é um festival que as pessoas estão habituadas em que vêm grandes nomes, mas é um festival que... Não deixam de ser grandes também, são menos conhecidos a algum público, não é? Menos conhecidos, mas que tem um público muito... Claro, muito específico. Muito afeto, exatamente. E o público tem aderido ao festival e o festival tem crescido ao longo destes 12 anos também. Tem mudado bastante. O que é que aconteceu em termos de dimensão do festival? Como é que era há 12 anos atrás, comparado com hoje? Na primeira edição, como eu disse, era um festival que... Era um evento que servia de apoio ao... Só de pessoas que... Com a camisola do Ronaldo... Exatamente. Na altura, ali na zona do Algarve, eram mais russos, espanhóis... Exato. E depois foi-se transformando e hoje temos um festival no casco histórico. Portanto, estamos a falar de um festival urbano. Claro. Não é o tradicional festival de campismo. Portanto, é um festival muito eclético. Não é só música, temos artesanato, temos gastronomia, Temos muitas surpresas, muitas iniciativas a acontecerem ao mesmo tempo. Estamos a falar de uma área de cerca de sete mil metros quadrados. Boa. Portanto, é uma área muito grande e que traz sempre milhares de pessoas nesta altura. E vai estar a decorrer durante vários dias também, não é? São quatro dias. E muitas bandas portuguesas, quando se fala bandas do mundo... Eu vou para o Paulo agora. Às vezes esquecemos ou ficamos a pensar... E portuguesas? Será que tem? Tem muitas, não é? Tem muitas, não é? Então temos uma armada de portugueses. E vai desde o fã da Carminho, Raquel Tavares, mas também passa pelas novas bandas, como os Brasswire Orchestra. Eu adoro esses gais. Tem Djunk, Tiago Tencourt, a Batida, que vem pela terceira vez ao festival. São estilos completamente diferentes. Vocês também fazem questão de ter esse compromisso, não só com a música portuguesa, mas também com todos os estilos. Basicamente, permitem que qualquer pessoa que goste de qualquer estilo de música possa ir ao festival e divertir-se e ter bandas que se conhecem. Podemos ir desde o Jambinei, uma banda coreana, que pratica uma sonoridade do que é um misto tradicional coreano, com uma coisa que podemos dizer que é quase neftones. Isso nos choca, aquilo é... Vai surpreender alguns, mas... Isso é sempre difícil. Como é que é o processo de ir descobrir essas bandas e de as trazer até cá? Maioritariamente, net. Muita pesquisa. Tentar encontrar propostas, assim, muito diferentes. Muito conhecimento para ir a portuguesa, Paulo. É? Tentar procurar coisas muito diferentes. Faz o geek da cena. Sim. É o geek da cena. Não, tentar procurar também propostas diferentes, porque o festival é também um festival para ir descobrir. Claro. Não é um festival onde são aquelas coisas mais óbvias. Isso é uma coisa... Desculpa interromper-te, mas isso é uma cena que eu adoro... Eu vou a muitos festivais. E é uma cena que eu adoro num festival é ir a um concerto... Encontrar um concerto... Sem conhecer nada da banda. Sim, não saber grande coisa da banda e descobri-la, realmente. E é uma coisa que raramente acontece, não é? No ano passado tivemos um exemplo desse. Nós tínhamos uma surpresa, que era um japonês, que era o Strata Lifeman. Um punk rock do Japão, uma coisa extraordinária. E que a envolvência que fomos criando e a promoção que fomos fazendo fez com que aquilo fosse o concerto quase do festival com um enchente brutal. E que pôs toda a gente aos pulos no palco da matriz. E foi pessoal de lá? Dos sítios de onde as bandas vêm ou pessoal de fora do país para ajudar? Acontece algo, mas sim. Acontece sim. Este ano temos muita aderência de ingleses, espanhóis, muito espanhóis, muito espanhóis. Os que notam cada vez mais bem pessoas de outras nacionalidades. O lugar também já é um sítio propício, não é? Onde já vive muita gente fora. Estamos a falar ali de um festival que está no início do verão. Portanto, em que consegue captar muita gente que vem para o início de férias. Mas também já é um festival, já é um ícone. Ou seja, já há muita gente a marcar férias para vir ao festival. Porque tem um conceito muito próprio. Tem um conceito muito próprio. Porque nós queremos, o nosso objetivo é ter e proporcionar ao visitante que tenha uma experiência musical, com uma experiência gastronómica e do artesanato de um determinado país. Portanto, este ano demos um passo nesse sentido e temos alguns países que têm. Temos a gastronomia, temos o artesanato e temos a música. Ah, não só portugueses, mas também de outros países. Também de outros países. Países que são representados este ano, assim por curiosidade? 15 nacionalidades. Ok. Israel, desde o Correio do Sul, Espanha. Congo. Congo. França. Cabo Verde. Angola. Moçambique. Acaba a primeira vez no tema multiculturalidade. Culturalidade. Uau! Educamos quatro continentes. Quatro continentes. É pá, muito bom. É um verdadeiro... Exato. É o próximo objetivo. É o próximo objetivo. É um verdadeiro festival do mundo. Muito bom. Olha, tenho mesmo que vos dar os parabéns por esta iniciativa e por mais uma edição, relembrar só para toda a gente que é de 25 valer a cabla. 25 a 27. Exatamente. Mas 28 é um dia aberto. É um dia especial porque vamos homenagear um dos patrimónios e materiais da humanidade, que é a dieta mediterrânica. Ok. Aliás, este ano vamos homenagear três. Três. Vamos homenagear três. A dieta mediterrânica, o fado e o canto alentejano. O canto alentejano vai ser uma das novidades porque vamos ter alguns grupos que vão passear pelo recinto e vão interagir com as pessoas. Vocês são os maiores porque conseguem pôr no mesmo, em três dias, ou quatro aliás, porque vai no dia aberto, o canto alentejano e o DJ Mar Fox, por exemplo. São o tipo de coisas que podem acontecer em Loulé. Toda uma panóplia. Exatamente. Muito bom. Tenho de vos agradecer mais uma vez por terem vindo até aqui. Muitos parabéns. Obrigado. E toda a gente convidada, como é óbvio, de 25 a 28 e não 27. Já deste mês podem então passar em Loulé, na zona histórica, não é verdade? Exatamente. Na zona histórica de Loulé. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.